Loja infinitos, canecas, credenciais, minicards e adesivos. Link na descrição. Fala pessoal, sou o Bob Max e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês então dicas indispensáveis como matar o último chefe e todas as armas e poderes do Flynn, Son of Crimson. Eu recebi esse game gratuitamente pela desenvolvedora e na descrição eu vou deixar mais informações então desse jogo aí pra vocês, beleza? Bora conhecer então o game. A gente vai começar então aqui nessa montanha, aqui esse símbolo parecendo um caranguejo é o primeiro chefe. Descendo, seguindo, a gente vai chegar nesse vilarejo e aqui é importante, por quê? É aqui nesse vilarejo que a gente vai fazer então upgrades e vai pegar dinheiro. Indo pra esquerda, você vai identificar então esse monstro. Ele, toda vez que você entregar alguma relíquia que você descobre no gameplay, você entrega pra ele e ele vai te dar então o dinheiro do jogo, que é o rubi. Seguindo pra direita, a gente vai encontrar então a Loreta, esse NPC do cabelo branco. Em cima dela sempre fica um símbolo de rage pra gente pegar e aumenta então o nosso poder. Entrando nela, você vai ter a opção então de fazer upgrades. Pra direita você vai ter a vida, pra cima você vai ter os poderes, pra trás você vai ter o rage e pra baixo você vai ter o ataque. Eu aconselho vocês melhorarem poder e vida. A gente vai ter agora de armas, a espada, que dá essa sequência. A gente vai ter o machado. Ele é um pouco mais devagar, mas o dano é mais forte. E a gente vai ter o melhor que eu acho que é a luva, que ela dá uma sequência e quica o inimigo, ela faz combo. Inclusive se você pular e fazer pra baixo com ela, você vai então fazer esse poder, onde ele usa um furacão. Inclusive esse é um golpe que eu uso no último chefe, eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês também. E de poderes, a gente vai ter então essa aura flamejante. A gente vai ter o gelo. A gente vai ter o choque, que dá um raio no inimigo. E a gente vai ter o fogo, que deixa o inimigo em burning. Dando o dano dele enquanto ele estiver pegando fogo. É muito bom esse golpe, inclusive ele é o golpe que eu vou usar no último boss. Seguindo no mapa então, a gente subindo, vai ter essas portas. Ela te direciona pra uma outra parte do mapa. Seguindo em frente, indo pra frente, a gente vai chegar nessas montanhas, onde vai ter mais um boss. E cada boss, lembrando que ela libera um poder, que é uma bola de energia que a gente entrega pro nosso mascote. E a gente só vai conseguir seguir quando a gente liberar todas as bolas. Então a gente seguindo ali pra esquerda, a gente vai chegar nessa caverna. Mais um boss aqui pra pegar bola de energia pra entregar pro nosso cachorro. E a gente agora subindo nessa montanha de gelo, vai dar abertura pra uma outra fase. Então aqui a gente indo pra esquerda, vai ser mais um boss, ali na montanha da caveira. E seguindo então pra direita, a gente vai chegar na última fase, o último estágio. Aonde dá de frente pra esse castelo. Subindo, vai ter então o penúltimo, que ele vai liberar uma bola de energia pra gente ir nessa fase aqui, onde tem o nosso cachorro. E essa fase aqui do castelo só libera depois que a gente passar então a fase com o cachorro. Eu vou mostrar pra vocês como que ela é e como que ele fica, depois que a gente entrega então a última bola de energia pra ele. Entregando então, a gente vai liberar essa fase bem legal, que ela lembra o Shumup, um jogo de navinha. Aonde o nosso cachorro então fica com a aura no máximo e ele então consegue voar por muito mais tempo. Antes dele ter esse poder, ele só consegue dar um dash. E quando a gente entrega então o último poder da bola pra ele, ele então aprende a voar bem massa, bem da hora. Passando essa fase então, ela vai dar direto pro castelo. E apenas assim a gente então consegue chegar no último boss e enfrentar ele. Vamos seguir daqui então em frente. Derrotando então essas rochas com o nosso mascote. E eu já tô ali ó, ativado o poder do fogo. Aqui ele vai pegar um gás. Opa! E a gente então chega no castelo. Aqui vão ser dois chefes. O primeiro, que é o cara que tá no trono. E o segundo, que é a última forma dele. Então, vamos lá para as dicas de como enfrentar esse chefe. Bora! Chegou nele. Dá preferência sempre pra ficar aqui no lado esquerdo. Dando dano nos inimigos. E se acaso vier algum inimigo com a cor verde, que ele é tipo tóxico. Não dá dano nele, senão você vai tomar dano. Ó, vou bater ó. Viu? Tomei dano. Então fica no cantinho, espera. Ele vai sair, não precisa derrotar. Ele foge. Quando o boss vir, já com o fogo ativado. Joga fogo nele e ele vai começar a ficar em burning. Vai ficar queimando. Com isso, o life dele vai indo pra trás. Vai sendo eliminado. E assim, em breve, o stun dele vai estourar. E ele vai ficar tonto. Se você tentar bater nele antes dele tontear, você vai tomar dano. E vai perder. Então, espera o stun dele. Opa! Estourar. Mais um pouco. Pera aí. Olha lá. Estourou. E quando ele ficar assim, então estoura o rage. Vai pra cima dele, beleza? Derrotando, vai então ser o último chefe. Com a última fase dele, né? A última forma. Esse chefe, ele é fácil. Ele vai seguir uma linha de sequência. Aprender a sequência dele. Vai acertando até que você vai derrotá-lo. A partir de agora, então, vai ter spoiler no final do jogo. Quem não quer ver, então, já fecha o vídeo por aqui, beleza? Vamos assistir, então, agora o final aí do Flynn. Quem gostou do vídeo, deixa um gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí pra ajudar no crescimento e na divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos. Valeu, falou e até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto